Lendas e histórias do Nordeste, voz Iba Mendes Quem contou da vaca de Raimundo Magalhães Era uma vez um papagaio, todo ele era verde, inteiramente verde Exceto o bico, negro como o carvão Chamavam-lhe entretanto louro No norte todos os papagaios são louros E tem o bico dourado, conforme diz a cantiga que assim as moças lhe ensinam Papagaio louro do bico dourado, leva-me esta carta ao meu namorado O louro da nossa história pertencia a um fazendeiro dos sertões de Iquixeramobim E tinha a fama de ser o maior falador daquelas redondezas O dono votava-lhe grande estima e sempre que era forçado a ausentar-se da fazenda Recomendava-o ao vaqueiro para que nada lhe faltasse De uma feita que o fazendeiro teve de fazer uma viagem de muitos dias O desonesto vaqueiro, apanhando-se sozinho e certo de que ninguém o denunciaria Laçou a vaca mais gorda, matou-a, enterrou-lhe-o de pelos campos e fazendas vizinhas Sem lhe encontrar sequer o rastro Morrera com certeza Fora talvez uma cascavel que a picara O papagaio que estava de parte, ouvindo tudo, não se conteve Contou ao dono como as coisas se haviam passado E o vaqueiro não teve remédio sem não confessar o furto que praticara O amo obrigou-o a pagar a reis furtada Ameaçou-o com a cadeia Mas, condoído da sorte da sua família, não o despediu do lugar Como é natural, desde esse dia, o vaqueiro encheu-se de ódio contra o papagaio Não podia suportá-lo Trazia-o atravessado na garganta Jurou vingar-se do indiscreto falador E sua vingança foi tremenda, como adiante se verá Sucedeu que, meses depois, o fazendeiro teve de fazer nova e mais demorada viagem Era no inverno E uma tarde em que chovia a potes Com ventos e trovoadas O vaqueiro agarrou o louro Arrancou-o do poleiro Depenou-o cruelmente e atirou completamente em plume ao medonho temporal Friorento e dolorido O mísero papagaio foi se arrastando devagarinho Até encontrar uma frondosa carrapateira Sob a qual se abrigou Estava ali encolhido a meditar na sua desgraçada sorte Quando se lhe aproximou um pinto pelado Como ele Trêmulo de frio Que se vinha colher sob a copa da mesma planta Ao ver aquele companheiro de infortúnio O louro pensou logo em alguma perversidade do vaqueiro Fora ele, de certo, quem depenara o galinácio Por quê? E chegando-se para o pinto Carinhosamente perguntou-lhe a meia-voz Camarada, você também contou da vaca? A mãe da lua Do folclore nordestino Era uma vez um moço cavaleiro de fidalgo à linhagem Que se perdera numa caçada Afastando-se dos companheiros e internando-se pela mata O sol já escondera atrás da floresta E ele caminhava na escuridão Que foi a pouco e pouco sendo vencida pelas récias de luz da lua cheia Ao chegar à beira de uma lagoa Ouviu uma voz sonora que se lamentava Ai, João Baltazar Gomes Ele, admirado, olhou para todos os lados Afim de ver quem o chamava naquelas paragens distantes E ao fitar a lua no espelho da lagoa Viu entrelaçado a ramaria O corpo formoso de uma bela tapuia De pele morena e de olhos profundos De rosto redondo e cabelos compridos E erguendo os olhos para a árvore fronteira Viu a cantar novamente Ai, João Baltazar Gomes O moço, encantado com a bela visão Disse-lhe gentil Espera que eu volte Trate-ei vestes majestosas E adereços deslumbrantes Virei buscate para seres minha esposa Com um secto digno de uma rainha O moço partiu levando-a à corte A alviçareira nova De haver encontrado no seio da floresta Uma linda moça Filha do sol e da lua E ajudado pela curiosidade dos cortesãos Organizou um cortejo Para ir buscar aquela que seria sua esposa Depois de longa jornada Cheia de tropeços e dificuldades A comitiva chegou à floresta Enquanto isso, um gênio mau Disfarçado em velha prestimosa Se ofereceu para embelezar a moça Que à beira da lagoa Aguardava o noivo cavaleiro E introduzindo-lhe um espinho na cabeça Transformou-a em ave pequenina Que voou para a copa da mesma árvore A velha tratou de enxotá-la E tomando-lhe o lugar Colocou-se com as atitudes E os ademanes Com que a moça foi vista pelo cavaleiro Quando o moço chegou com a comitiva Ela cantou Ai, João Baltazar Gomes Ao ver aquela bruxa horrível Em lugar da bela moça O cavaleiro ficou decepcionado Os membros da comitiva começaram a troçar dele Perguntando com zombaria É esta tua bela? E riam a bandeiras despregadas O moço irado Chicoteou a velha Que passou a gritar Na mesma melodia Não me dê pancada Que eu vou já embora E o cortejo voltou com a berlinda vazia Aquela berlinda que deveria conduzir para a corte A filha do sol e da lua Agora transformada para sempre Em ave E que continua soluçando Nas catingas do nordeste Ai, João Baltazar Gomes A onça e o bode De Basílio de Magalhães O bode foi no mato Procurar lugar para fazer sua casa Andou, andou Até que achou um sítio bom Roçou e foi-se embora A onça Que também tinha saído com a mesma ideia Chegando no mato E encontrando aquele lugar roçado Exclamou Ó, nosso senhor está me ajudando Já tem aqui um lugarzinho limpo Cortou a cumeira Os esteios Os caibros E ripas Carregou-os Botou-os no ponto escolhido E foi-se embora No outro dia Veio o bode E ao dar com toda a madeira Já pronta Ficou muito admirado Dizendo Ó, nosso senhor está me ajudando Armou a casa e foi-se embora No dia seguinte Veio a onça e ficou de boca aberta Quando viu a casa armada Dizendo muito satisfeita Ó, nosso senhor está me ajudando Cobriu a casa e foi-se embora Veio o bode Veio o bode no dia imediato E disse O quê? Nosso senhor está mesmo me ajudando Tapou a casa Indo mais que depressa Buscar os carregos Vindo a onça Achou a casa acabada Correu e foi igualmente Buscar os seus trastes Quando chegou de volta Já o bode havia posto Os cacarecos dentro De casa E estava espichado No meio da cama Bem de seu Ah, era você Amigo bode Que estava me ajudando? Ah, era você Amiga onça Que estava me ajudando? Bem, amigo bode Agora nós vamos Morar juntos O bode ficou muito desconfiado Mas não teve outro jeito Senão morar com a onça Para não perder o seu trabalho Mas vivia com a pulga Atrás da orelha Então os dois fizeram o contrato De cada um ter a sua semana Para ir caçar Um dia a onça indo a caça Matou um cabrito Quando chegou no meio do terreiro Jogou-o ao chão E disse para o companheiro Roncando no peito Amigo bode Vai preparar este bichinho Que eu trouxe Para nós comermos O bode ficou tremendo de medo Mas se fez de cavalheiro Preparou o cabrito E botou-o na mesa A onça encheu bem a barriga O bode, porém, não quis comer Dizendo que estava doente No outro dia O bode foi caçar Chegando no mato Encontrou uma onça Que alguns homens Haviam matado Pelejou 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 Puxa daqui Puxa da colar Respondeu o bode Porém, insistindo sempre Amigo bode Deixe de brinquedo Tornou o bode A Mãe da lua Do folclore Ouviu uma voz Deixe de brinquedos O moço Um espinho mal Quando o moço Irado Deixe de brinquedo Deixe de brinquedo Abrites de brinquedo E o cunhado de brinquedo Tarde de brinquedo Deixe de brinquedo Deixe de brinquedo Deixe de brinquedo Deixe de brinquedo Envolve-os Tabajara Desconfiam sempre Dos propósitos De Ingaí Que permanece fiel Ao juramento De amor A Camura Vigiam-na Secretamente Duarte Duarte Coelho Desespera Ante o desprezo De Ingaí A quem visita É escondido Da esposa A Índia Dona Maria Do Espírito Santo Arco Verde Tabajara Que se havia batizado Casando com Jerônimo De Albuquerque Um dia Conta discretamente A Duarte Coelho Que sua olinda Como ele a apelidara Tenciona Matá-lo Ele entretanto Não acredita Ama-a E o amor Condescende Sempre Desprezado Por Ingaí Duarte Coelho Se consola Em citar O seu nome E o faz Convolúpia Há naquele apelido Um mundo De quimeras Que ele alimenta E quando escreve Para Portugal Vai datando As suas cartas Desta Pernambuco Ou desta Olinda Da Nova Lusitânia Etc A nobreza De uma homenagem A quem lhe Despertar amor E o despreza Um dia A notícia Se avoluma O último Dos caité Desaparecera E Angaí Fugira Sai em sua Perseguição E após Incessante Batida Encontra O cadáver Da linda índia Envolta Em folhas De timbó Abundante Nas matas De palmira Próximas Das atuais Uma mensagem De saudade De saudade Mas ninguém Ainda pode Identificar Aquela voz Misteriosa De mulher A lenda Do vaso De Alfredo Brandão Como um bom A segunda É a caldeira A terceira É o caldeirote A quarta E a quinta São as taxas De boca Ou cozimento O vaso morto Como já disse É a primeira taxa De assentamento De um lado De um lado recebe O caldo Que vem do parol Do outro lado Recebe os resíduos Da depuração Das outras taxas E é isto Que danam O vaso morto Vê-se reduzido Ao papel De vaso De noite Devido a esse fato Ele guarda Rancor terrível A tudo E a todos O seu aspecto É de um cangaceiro Opilado e mal Sempre pronto A dar Por dez mil réis Um tiro Nas costas De um pobre cristão Enquanto todas As outras taxas Fervem E o vaso morto Se conserva imóvel Com sua superfície calma Coberta de espuma Suja Como uma saliva grossa Estando a receber Sempre caldo frio Do parol Parece que todo ele É frio Mas ai de quem Lhe for meter a mão Nas profundezas Do ventre O José Clementino Que conte Uma vez No engenho Já passava Da meia-noite Estava se terminando A derradeira meladura No sótão De vigia O senhor do engenho Cochilava Na casa da caldeireira Seu Zé Nunes O mestre do açúcar Também cochilava Sentado No único banco Que havia O José Clementino O caldeireiro Vulgarmente conhecido Por seu Zé Magro Entendeu de dormitar Também um pouquinho E assim Estendeu-se Ao longo da borda Do assentamento No meio Da soneca Tibungo Uma das pernas Descambou Para o vaso morto Que foi isso? Perguntou do sótão O senhor Que ouvira O ruído Não foi nada Seu capitão Respondeu Zé Magro Reprimindo O gemido Fui eu Que meti o pé Num vaso morto Queimou? Não senhor O caldo Está frio Mas no outro dia Que era sábado Quando o Zé Magro Apareceu Na casa grande Para fazer As contas Da semana Mostrava a todos A traição Do vaso morto A perna esquerda Até o joelho Estava sob Um fundo vermelho Cheio de bolhas Como bexiga De peste Nessa tarde De minha infância Tarde de moagem Tarde de verão Doce e luminosa Eu me achava Encarapitado No picadeiro Já havia chupado Uma cana E preparava Para descascar A segunda Devo dizer Que chupar cana No alto do picadeiro Era a prerrogativa Dos filhos Do senhor do engenho Ou dos meninos Da casa grande Moleque Ou filho de caboclo Que tivesse o desaforo De se escarranchar Sobre os feixes De cana Levava logo Do feitor O puxavão De orelha Mas continuando A história Eu ia descascar A segunda cana Quando parei Assustado Por todo o engenho Pairou um ruído Estranho Muito semelhante Ao buzinado Os automóveis De hoje Porém Nesse tempo Em que ainda Não se conheciam Automóveis O ruído Se apresentava Fantástico E apavorante Parou repentinamente Toda a atividade No engenho E os trabalhadores Debruçando-se No paredão Em forma de parapeito Que dava para a casa Da caldeira Exclamaram Aterrorizados O vaso morto Está gemendo Eu vi logo Que depois No alpendre E da boca Da fornalha Se formava Um ajuntamento Para lá Me dirigir E notei Que se comentava O gemido Do vaso morto É o senhor Do engenho Que vai morrer Coitado Já está Tão velho Isso dizia Uma negra Atentamente ouvida Num grupo De cambiteiros E carreiros Inrompi Como um foguete Pela alpendrada Interrogando Com desassossego Quem vai morrer Quem é A negra Que falava Ao me ver Procurou mudar De assunto Não é ninguém Daqui Seu moço Nós estávamos Nos ocupando Do mestre silvestre Do queimado O qual Segundo nos disse Seu Isé Almocreve Se acha muito doente Eu compreendi Que me ocultavam Algo E retirei-me Um pouco Aborrecido Ao chegar Junto ao forno Da louça Passei Pela mulatinha Chica Então Chica Que é Que está Dizendo Esta gente Pois Seu moço Não sabe Que quando O vaso Morto Geme É porque Alguém Da casa Grande Vai morrer E repetiu A afirmativa Da velha Preta É o senhor Do engenho Que vai morrer Coitado Já está Tão velho Subi ao sol Tão de vigia Meu tio avô O senhor Do engenho Um velhinho De quem Diziam bem Estava muito Pálido E com o lenço De alcabaça Limpava o suor Que ele inundava A fronte O seu rosto Cor de tijolo Cozido Estava agora Da cor de cera A velha Por que Que o vaso Os moradores Entoavam Benditos Da igrejinha Vinham ruídos Ásperos De paz E enxadas Que cavavam O túmulo E pela noite Rolavam Lastimosamente Os sons Do sino Que dobrava Afinados Cabra Cabriola De Francisco Perfeitamente Conheciam Certa noite Porém Chega o monstro Bate a porta E ignorando O acordo Estabelecido Pede como se fosse A mãe das crianças Que a deixe Entrar Mas falando Naturalmente Com sua voz Forte Grossa E horrível Nada conseguiu Com suas artimanhas E saiu Desesperada Bramindo Eu sou A cabra Cabriola Que come Meninos Aos pares E também Comerei A voz Uns carochinhos De nada Retrocede Depois Oculta-se E aguarda A volta Da mulher E com Semelhante Artifício Aprende-lhe A toada E repara Bem no seu Metal De voz No dia Seguinte Vai a casa De um ferreiro Manda bater A língua Na bigorna E conseguindo Assim Modificar A sua voz Tornando-a Mesmo Igual A da mãe Dos meninos Vem a noite Espreita A sua saída E depois bate A porta Cantarolando A conhecida Toada Filhinhos Filhinhos Abrir Minha Porta Que eu sou Vossa mãe Trago lenha Nas costas Sal Na moleira Fogo Nos olhos Água Na boca E leite Nos peitos Para vos criar As pobres Crianças Na certeza De que era Sua própria Mãe Que assim Lhes falava Abrem Pressurosas E alegres A porta E inopinadamente Acometidas Pela esfaimada Cabra Cabriola São todas São todas Devoradas Por ela História De lobisomem De Raimundo Nonato O Cariri O Cariri O fértil vale Que se deita ao pé Da serra De Ibiapaba É a terra Proverbial Das histórias De lobisomens Ali não são poucas Pessoas Que conhecem Repetem Casos De arrepiar Os cabelos A respeito Do terrível Híbrido É desses O referido Certa noite Na estação Da estrada De ferro De crato Pelo tocador De realejo Clementino Araújo Um preto Celere Por todos Os lugares Que se estende Nas imediações Da serra Do camará E do riacho Do sangue O meu velho Compadre Narrava O sanfonista Deitado Nas pedras Da calçada De papo Para o ar No meio Da roda Dos ouvintes Contou-me Certa vez Essa história Assustadora De uma feita Dois camboeiros Muito conhecidos Nas estradas E nos ranchos Chamados João Soleiro E Bartolomeu Alagamar Quando voltavam De uma viagem A Oeiras No Piauí Não tendo conseguido Alcançar uma morada Para o pouso Foram forçados A descansar Os moares Em plena mata Botando as cargas Abaixo Numa escampada Onde havia Bastante Pastagem Para as Alimárias E água Perto Num pequeno Córrego Depois de tomadas As providências Indispensáveis Para a segurança Do comboio E de um ligeiro Jantar De carne assada Com farinha E rapadura Os dois E os carros 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 E voltando Estavam Estavam em cima Estavam em cima Diante Disposto Que presumia E os carros O que se E os carros 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 De um boi Afamado Bravio E extraviado Das fazendas Desde pequeno Vivendo em liberdade Em afastadas paragens Ou mesmo cânticos De uma vaquejada Na estação Das trovoadas Em um lugar marcado Reúnem-se Os vaqueiros E vão ao campo Pegar E juntar O gado E depois Levam-no Ao curral Para fazer As apartações Cantando Ao som da viola Os seus mais Apreciados Cantos populares É nesse campear Que o vaqueiro Exibe Toda a sua Destreza Equestre Nas vázeas Nos campos Abertos Ou mesmo Nas serradas Caatingas No encalço De um Novilho Barbatão Eu tinha O meu Boi espaço Muito preto Caraúna Por ter As pontinhas Finas Não pude Passar-lhe A unha Aquele Menino Janjão Por ser Muito Atarantado Subiu Naquele Oteiro E me Espalhou Todo Gado Sobe Oteiro Desce Baixa Desce Baixa E sobe Oteiro Só ficou O bom Espaço Por não Temer O vaqueiro Lá vem Seu Antônio Do monte Com sua Lança Na mão Rendam Armas Camaradas Vamos Botar O boi No chão Lá vem Seu Francisco Lins No seu Cavalo Piaba E dando Com os olhos Em mim Disfarçou De serra Abaixo Como Quem Corre Outro Gado Eu Botei O pé Atrás Fui Apus De o Pegar Ele Aí Correu Pra Casa Num Correr Desbandalhar Eu Aí Voltei Pra Trás Pra Cava Em que Assistia E se Proezas Tinha Feito Proezas Dobradas Fazia Senhor Francisco Lins Bote Ordem Na Fazenda Pra Ver Se Aparece Um Vaqueiro Que Mate O Espaço A Dinheiro No Dia Do Adjunto Juntaram Se Mil E Tantos E Ao Falar Se No Espaço Ficavam De Beços Brancos Um Diz Que Lá Não Vai Outro Diz Eu Lá Não Vou E Falando Se No Espaço Todos Mudam De Cor Montam Uns Se Apeiam Outros E Ficam Outros Montando Quando Viram Longe Ao Campo Um Vaqueiro Esquipando Num Cavalo Russo Pombo De Crinas Acastanhadas E Listra Preta Na Testa E A Calda Cardeada Esse Vaqueiro Não É Daqui Esse Vaqueiro É De Fora Pelos Trajes Que Ele Traz Pela Roseta Da Espora Deus Vos Salve Camarada Deus Vos Salve Companheiro O Que Me Bota Por Aqui É A Procura De Dinheiro Quantos Dias Dias Traz De Viagem Pois Eu Trago Trinta Dias Pela Notícia Que Tive Meu Senhor Desse Seu Boi Se Você Matar O Espaço E Voltar Com Seus Pés Dole Ouro Dole Prata Dole Dois Contos De Réis Eu Vos Digo Camaradas E Aos Que Quiserem Ver Se Me Matar Eu Morrer Havemos De Morrer Nós Dois Se Eu Nunca Temia Um Homem Como Temerei A Bois Palavras Não Eram Ditas Quando Ouviu Se O Raro Boi Tenha Paciência Espacio Já Afogaremos Nós Dois Eu Aí Botei Me A Ele E Ele Botou Se Para Mim Dizendo Sempre Consigo Espera Que Fim Eu Aí Botei Me A Ele Com Ferrão De Palmo E Meio E Em Cima Da Posta Gorda Se Enterro Com Mais Talento E Assim Embora A Vara Toda Medonho Urro Deu Boi Que O Senhor Em Casa Ouviu E Pergunta Aos Seus Vaqueiros Onde O Espaço Surgiu Ele Aí Formou Carreira Para O Lado Das Suas Terras Pra Ver Se Melhor As Tinha Embaixo No Pé Das Serras Nós Andamos Essa Tarde E A Noite Toda Inteira E Fomos Amanhecer O Dia Lá Fora Noutra Ribeira Debaixo Dos Pés De Árvores Nos Pedregulhos Que Tinha Eu Eu Mostrei As Pontas E Nós Andamos De Gatinhas Ele Aí Perdeu A Vara E Se Valeu Do Seu Facão E Desde Então Por Diante Foi A Minha Perdição Distância De Duas Léguas Fora Eu Da Minha Terra Debrussou Se Do Cavalo Rejeitou Me Duma Perna Distância De Quatro Léguas Fora Eu Da Minha Serra Debrussou Se Do Cavalo Rejeitou Me Doutra Perna Não Me Mates Meu Vaqueiro Não Me Mates Atropelado Deixa Contar Minha Vida Pois Não Tenho Contado Quando Meu Senhor Chegou Tensionou Me Encastrar E Botou Gente No Mato Como Quem Ia Guerrear Três Cães Me Perseguiram Dois Pretos E Um Rajado E Um Vaqueiro Caboclo Com Esses Cães Assanhados Dos Cem Cavalos Que Foram Só Um Escapou Com Vida Dos Cem Vaqueiros Que Foram Só Um Não Curou Ferida As Quatro Horas Da Tarde Quando Eu Pensei Está Solto Engano Estava Amarrado Com Trinta Laços Bem Fortes De Cordas Do Melho Coro Onde Se Arrojam Novilhos Onde Se Castram Os Toros Antes Tivesse Morrido Daquela Tirana Dor Para Hoje Não Me Ver No Estado Em Que Estou Diz Diz Mincar Rico Vaqueiro Quem Ensinou O Teu Cavalo Foi A Égua Do Meu Pai Quando De Tarde Ia O Gado Diz Mincar Rico Vaqueiro Como Se Chama Teu Pai João Da Lira Neve Escura Assim Se Acha A firma Dele Em Qualquer Assinatura Se Tu Queres Saber Vaqueiro O Valor Do Bo Espaço Dá Pra Adiante Um Topezinho E Tu Verás O Que Eu Faço Ainda Que Eu Quisesse Não Posso Fazer Te O Gosto Pois Sabes Que Eu Moro Longe E Só Tomara Te Ver Morto Eu Aí Voltei Pra Trás Com O Rabicho Mão Inferido E Me Escapei Do Vaqueiro Vendo Seu Jornal Perdido Mas O Danado Rodeia Corta A Frente Do Animal E De Jeito No Espaço Desfecha Golpe Mortal Solta Rédeas Pra Fazenda Faz Pernas No Seu Cavalo E Distância De Trinta Passos Escanchou No Terreiro Senhor Francisco Lins Pelo Favor Que Tenho Feito E O Benefício Recebido Mande Dar Ao Meu Cavalo Ração De Milho Cozido Não Ignore Perguntar E É Solteiro Ou É Casado Sou Solteiro Até Hoje Por Não Ter Tomado Estado Escolha Dessas Três Filhas A Que Mais Lhe Agradar Que Eu Dou-lhe Dez Engenhos Dez Fazendas De Criar O Garrote Jaú Raicica De Moacir Celopes O O Açude O Irapiá Fica Engasgado No Vermelho De Três Serras A De Combate Fica Por Trás Fazendo Sombra Ao Sol Se Pondo Duas Ficam Dos Lados A Do Só E A Dos Mocós Fazendo Cintura Nele Cinturinha Fina De Passagem Estreita Que Cidade Vidi Açude Em Dois O Irapiá De Cima E Irapiá De Baixo Bem No Meinho Da Garganta Fica O Remoinho De Jaú Araicica Aqui Nos Bessos De Irapiá De Baixo Se Estende Vázia Pequena Hoje Ninguém Mais Atravessa De Vázia Pequena Para Serra De Combate Onde Tem A Vila Porque O Remo Está Sempre Agitado Pois Mora Lá O Garrote Jaú Araicica Se Deu Acontecido Bote Uns Cinquenta Anos Nos Tempos Das Vacas Gordas Nessa Era Vivia Aqui Em Vázia Pequena Um Tal De Coronel Serzenando Homem Famoso Dono De Tudo Que Existia Nesta Baixada Tinha Mundo De Criação De Raça De Gado Festança Todos Os Sábados Cavalhadas Aos Domingos Girals Com Alqueiros De Milho Feijão Apodrecendo Com Preguiça De Negociar A Caça Abundando Nas Três Serras Peixes Em Desova Descendo De Brincadeira O Rio Jandaí Os Marrecos E Jandaias Fazendo Festa Ao Vento Com Seus Cantos Breves Periquitos Araras Graúnas Graúnas Seriemas Nas Suas Andanças E Serzenando Nem Seu Silva De Ligar Para Tanto Só Queria Era Viver Num Pasto Admirando Sua Criação Mas Um Dia Então Veio A Grande Seca Gado Ficando Pele No Osso Vaqueiro Se Despedindo Tudinho Se Acabando Murchou Rio Jandai Voaram Os Marrecos E Jandaias Araras Graúnas E Periquitos Seguindo O Vento Para Trocar De Pouso Sariemas Desembestadas Nos Pulinhos Pelos Tabuleiros Rachados Serzenando Se Engastava Vendo As Águas Se Espremerem Para Debaixo Da Terra Com Medo Da Sede Dos Homens E Dos Animais Os Galhos De Jurema Desvestidos De Roupagem Verde Pareciam Braços De Morimbundos Apontando Para O Céu Onde Nem Mais Passarinho Pousava Certo Dia Apareceu No Meio Da Boiada Um Garrote Gordo Bonito Preto Que nem Breu No Escuro Dando Marradas Em Boi De Maior Tamanho Derrubando Cercas E Arrasando Roçadas Até Em Pedra Lisa Subia Quando Vaqueiro Botava Cavalo Em Virava Poeira E Desaparecia Os Vaqueiros Lhe Botaram Nome De Jau Arai Sica Sezenando Logo Sobe E Adquiriu Vontade De Agarrá-lo Mas Quando Assuntava O Paradeiro Do Bicho Nunca Acertava Com Rumo Um Estradeiro Dizia Telo Visto Atravessando A Serra Dos Francos No Mesmo Dia Outro Vaqueiro O Vira Pastando Em Muxiopó Outro Anunciava Que Ele Estava Mesmo Era Em Rinaré Mas Outro Vira Na Serra Azul Diabo Que Esse Garrote É Busão Ou Vocês Não Estão Cuspindo Verdade Eu Coronel Vi Com Estes Dois Olhos Uma Boniteza De Garrote Preto De Davizão De Marmota Na Gente Serzenando Atrelou Cavalo E Trotou Dias Seguidos Subiu Serras E Atravessou Tabuleiros Sacrificou Os Três Animais Mas Jau Araicica Como Que Se Encantava No Caminho Encontrou Uma Onça Virada Farelo Bois Estirados Mortinhos Pelas Marradas Do Garrote Aí Serzenando Voltou Reuniu Os Vaqueiros E Falou Do Pedaço De Terra Mas Sem Cabeças Para O Qualquer Que Me Trouxer Jau Araicica Pelo Rabo Com A Criação Apodrecendo Na Desgraça Desta Seca E Sabendo De Um Garrote Como Esse Gordo E Sulipitado Como Se Tivesse Pasto Verde Só De Seu Eu Lhe Digo Uma Coisa Quero Esse Garrote Aqui No Mourão Para Dar Cria Ninguém Ninguém Aponha Ele Não Coronel Aquilo É O Demo Que Nada Seus Moloides Já O Araicica É Filho Da Vaca Estrela Só Ela Podia Ter Garrote Assim Mesmo Na Velhice Acho Não Coronel Pois Tende Achar Quero Ele Aqui Pode Ser Que Reconheça A Mãe Traga Uma Estrela Para O Pátio Coronel Me Desculpe Mas Não É Filho Dela Não Só Ela Estava Engravidada Antes De Aparecer Esse Garrote Mas Não É Filha Dela Não Para Que Está Lhe Enganando Me Falte Terra Para O Meu Enterro Quando Esta Vaca Velha For Mãe Deste Garrote Então Como Apareceu Uns Tangerinos Me Falaram Na Feira De Quixadá Que Passou Pelo Choró Um Garrote Que Fez Estragos Nos Vaqueiros Deixando Dois Aleijados E Nem Por Que De Agarrarem Um Bicho Um Deles Me Contou A Boca Miúda Que Jau Araicica Era Filho De Uma Gema Encontrada No Fundo Do Rio A Mãe D'água Foi Quem Tomou Ele Para Criar Na Serra Do Araripe Ele Foi Se Batizar Vote História Que Não Acredito Vossa Messê Me Dê Permissão De Eu Acreditar Só Tem Um Homem Capaz De Agarrar Jau Araicica É O Zé Preto Por Toda Essa Redoma De Sertão De Quixadá E Jaguaribe De Riacho Do Sangue A Quixiremobim Não Se Encontra Outro Com A Coragem Do Tamanho Pois Traga Um Zé Preto O Vaqueiro Afamado Veio E Coronel Serzenando Falou Zé Preto Tu És Mesmo Capaz Desculpe A Desmodéstia Mas Boi Onde Bota O Cavalo Em Cima É Carne Que Apodreceu Pois Vai Zé Preto E Leva A Matulagem Para Uma Semana E Tu Só Regressa De Volta Com Garrote Aí Zé Preto Se Embrenhou Na Caatinga Esses Sertões Todos Correu Demorou Se Um Mês Para Mais Cruzou Secos E Pedregulhos Quando É Uma Noite Um Bem De Frente Do Remoinho Estava Remendando A Sua Tarrafa Quando Ouvi Um Barulho Dos Diabos Depois Os Gritos De Zé Preto Te Agarrei Demônio Feito Garrote Pretume Jauarai Sica O Pescador Engoliu Um Susto Largou A Tarrafa E Correu Para O Terreiro De Casa Ainda Viu Um Vulto Enorme Aquela Figura De Garrote Preto Que nem Breu Ventas E Tirando Fogo Das Pedras E Quebrando Galhos De Árvores Logo Atrás Avistou O Vulto De Zé Preto Em Cima Do Cavalo Os Três Entraram No Açude O Irapiá E O Pescador Correu Com As Pernas Tremendo Para Não Ver Mais Nada No Outro Dia As Lavadeiras Foram Chegando Com Suas Trouxas De Roupa E Viram Um Era O Zé Preto Já O Arai Sica Mergulhou Para Sempre No Remoinho Onde É Até Hoje A Sua Morada De Onde Sai Quase Todo Ano E Caminha Pelas Vazantes Para Anunciar O Inverno Nunca Mais Encantou Ninguém Mas Muita Gente Avista Seus Rastros E Até Onde São Vistos É A Marca Até Onde Vão As Águas Do Açude O Batas No Chão É Porque Não Vai Ter Inverno De Seus Rastros Nascem Riachos E Brotam Sementes Porque Ele É O Tangedor Das Águas O Pastor Do Inverno E O Estrume Que Deixa Pelo Caminho É Mesinha Com A Qual Se Cura Cegueira Os Aleijados Caminham Mulher De Ventre Seco Concebe Menino Tanza De Voz Retardada Pessoa Cansada Gente De Vistas Curtas Pernas E Braços Muchos Verruga No Corpo O Torto Endireita Mulher Feia Homem Triste Espinhela Caída Bicheira De Animal Tudo Se Cura Esmigalhando Em cima Estrumo De Jauarai Sica Hoje Os Moradores De Vaz A Pequena Rendem Graças Aos Céus Por ter Jauarai Sica Escolhido O Remoinho De Uraipiá Para Fazer Dele Secar Nem O Rio Jandaí Se Espremerá Para Debaixo Da Terra Nem Marrecos E Jandaias Mudarão De Pozo Araras E Periquitos Fazem Festa Na Copa Das Árvores Sariemas Pastam Despreocupadas Nas Vazes Verdejantes Sim Tudo Isso Porque Já O Arai Sica Mora No Remoinho Do Açude O Irapiá E Sai Todos Os Anos Para Caminhar Pelas Vazantes E De Cada Rastro Brotam Sementes Nascem Riachos E Lagoas Lenda Do Parnaíba De Carlos Castelo Branco Uma Opaca Claridade Sobre A Terra Denunciava Que Morria O Sol E As Estrelas Pequeninas Começavam A Fosforecer Um Céu Azul E Diáfano Em Torno De Uma Enorme Fogueira Dançava A Tribo Dos Goitacazes Satisfeito Por Uma Vitória Renida Que Vinham De Realizar E Conquistar Inúmeros Guerreiros Inimigos Amarrados Assistiam Impassíveis A Dança Macabra E Os Maracás Soltavam Gritos Estridentes Peri Era Um Dos Prisioneiros Quando Chegou A Sua Vez Frio E Imperturbável Cantou O Canto Da Morte Descreveu As Suas Bravuras E As Noites Tenebrosas Que passara Lutando Corpo a Corpo A Luz Das Estrelas Sempre Saia Vencedor Nas Batalhas Em Que Peito Descoberto Afrontava Sorrindo A Própria Morte O Seu Canto Era Pois Um Hino De Valor E De Coragem Por Isso Quando Ia Vibrar O Tacap Fatal De Súbito Surgiu Um Velho Monge De Longas Barbas Brancas Implorando Clemência Para O Prisioneiro Sua Súplica Era Um Apelo De Cor E Sua Voz Macia Era Um Hino De Bondade De Clemência Um Brado De Revolta Aos Extintos Canibalescos E A Tribo Subjugada Ao Calor Daquela Prece Perdoou Aos Vencidos E O Velho Monge De Longas Barbas Brancas Entrou Para O Seio Dos Goitacazes Desde Então O Velho Habitou Na Taba Que Passou A Desfrutar De Uma Tranquilidade Que Jamais Gozara Já Não Mais Precisava A Tribo Socorrer-se Dos Pajés Para Fugentar Os Maus Espíritos Que A Noite Viviam Nas Florestas A Caça Era Farta E A Tribo Só Lamentava A Falta De Um Rio Onde Encontrasse Peixes Saborosos E Uma Água Pura Límpida E Cristalina E O Velho Monge O Rio Desejado Passaram-se Entretanto Muitos Sóis E Os Pajés Invejosos Começaram A intrigá-lo Como Impostor Que Somente Souber Exterminar Os Homens Robustos Da Tribo E Os Mais Denodados Guerreiros Para Torná-los Homens Morigerados Uma Bela Manhã Mal O Sol Despontava No Horizonte O Velho Monge Viu-se Cercado Repentinamente Dos Mais Temíveis Guerreiros Quis Falar Mas Uma Certa Traiçoeira Feriu-o No Peito E Um Sangue Vermelho Rolou Por Terra E Lentamente Pôs-se A Caminhar O Velho Monge No Próprio Caminho Que Seu Sangue Sulcara E E As Gotas De Sangue Se A Volum E Surgiu Uma Pequena Corrente De Água Tornaram-se Mais Volumosas Cresceram E Nasceu Um Rio As Águas Começaram A Correr E O Velho Monge Em Pé Sorrindo Foi Caminhando Caminhando E Desapareceu Com a Correnteza Da Água Nasceu Paraíba O Rei Touro De Inácio Raposo O Desaparecimento De Dom Sebastião Na Batalha De Alcácec Bi Em Marrocos A 4 De Agosto De 1578 Deixou Profundos Vestígios Na Fantasia Do Povo Brasileiro Nas Praias Da Baía Dos Lençóis Depois Da Velha Cidade Maranhense De Alcântara Há Uma Lenda Que Se Prende A Esse Assunto Nas Noites De São João Na Praia Dos Lençóis Que É Uma Das Mais Lindas Do Nosso Litoral E Que A Superstição Da Gente Simples Tornou Desabitada Conta-se Que Um Touro Negro Com Dunas De Areia Que Reverberam A Claridade Da Lua Dispara Numa Carreira Doida E Soltando Espantosos Murgidos Percorre Muitas Vezes A Praia De Uma Ponta A Outra Esse Animal Do Outro Mundo É O Príncipe Dom Sebastião Que Foi Encantado Pelo Sortilégio Dos Mouros De Alcácer Quibi Na Estranha Correria Passa Ele Muitas Horas A Lua Descai Por Trás Das Serras O Céu Aos Pouco Escurece Encrespam Se As Águas As Ondas Rolam Preguiçosamente Na Areia E O Touro De Sombra Continua No Até Que Nas Névoas Da Altura Desponta A Estrela D'Alva A Lenda Estabelece Que Para Desencantá-los São Indispensáveis Um Homem Valente E Algumas Gotas De Sangue No Dia Em Que Aparecesse Herói Possuidor De Nervos De Aço Capazes De Enfrentar O Horror Da Assombração O Feitiço Dos Mouros Será Quebrado Bastará Que Ele O Esperado Salvador Com Arma Branca Fira Na Testa O Touro Fantasma Quando Sangue Correr O Príncipe Estará Salvo E Do Fundo Do Mar Sugirão Vivos E Galhardos Os Gentis Homens E As Moças Lindas De Sua Corte Que O Acompanham No Exílio Pelas Terras Azuis Do Outro Mundo São As Damas E Os Fidalgos Do Passo Que No Seio Das Águas Esperam Evento Afim De Regressar A Vida Com As Mesmas Graças Ou Os Mesmos Ademanes Com Que Brilharam Em Priscas Eras Nos Salões Do Reino Os Pescadores Da Baía Dos Lençóis Que Passam Nas Noites Solitárias Entregues A Sua Faina Podem Falar Dessa Fantasmagórica Gente Juram Que Já Os Viram E Ouviram Seus Cantos E A Música Das Espinetas Passos Dos Fidalgos Dançarino Quem For A Baía Dos Lençóis E Penetrar No Rancho De Um Pescador Não Terá Mais Do Que Pedir Que Ele Conte A História Do Rei Touro Que Continua No Seu Eterno Encantamento Pai José E O Fazendeiro De Teobrandão Certo Fazendeiro Possuidor De Muitas Terras E De Muitos Escravos Tinha Nos Serviços De Sua Casa Um Negro De Muita Confiança Chamado Pai José Por Ele O Fazendeiro Seria Capaz De Botar A Mão No Fogo Vai Porém Um Dia O Fazendeiro Que Fabricava Queijos Começou A Notar Que Estavam Desaparecendo As Natas De Suas Coalhadas Indagou Daqui Perguntou Dali Interrogou O Negro Especulou De Outro E Nada De Descobri O Fim Que Estavam Levando Suas Preciosas Natas Chegou Por fim Até Mesmo A Indagado Pai José Que Respondeu Alvitrando Uma Pista Quem Chave Mizinho Isso Pode Ser Armada De Barada De Baratas Baratas De 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 Baratas Noite Escondido Na Camarinha Onde Se Guardavam As Panelas De Coalhada Ficou De Tocaia A Meia Noite Em Seu Esconderijo Senhor Ouviu Entrar Sorrateiramente O Vulto De Um Negro Velho Levando Na Mão Direita Uma Colher E Na Esquerda Uma Cuia De Farinha Procurou Distinguir As Feições Do Vulto E Imagine-se O Seu Espanto Quando Reconheceu O Seu Fiel Pai José O Senhor Ficou Pasmo Seria Possível Pai José Seu Negro De Mais Fiança Não Quis Contudo Precipitasse E Resolveu Observar O Intento Do Negro Este Aproximando Se Das Panelas De Coalhada Levantou A Tampa De Uma Delas E Assim Falou Tese Presas E Acuaiada Por Orde Desta Cuié Quem Lhe Prende É Esta Farinha Quem Lhe Come É Zuzé O O O Senhor Bufando De Raiva Tudo Viu Mas Disse De Si Para Consigo Deixa Estar Nego Ladrão Que Amanhã Tu Me Pagas O Novo E o Velho E E Na Na Novo E Seguinte Munido De Uma Pelha De Amarracavalo Tornou A Esconder Se Na Camarinha Das Coalhadas A Espera Do Ladrão Das Natas Meia Noite Em Ponto Lá Surge Pai José Cuia De Farinha E Colher Nas Mãos A Repetir A Lenga Lenga Tese Presas E Acuaiada Por Orde Desta Cuié Quem Prende É Esta Farinha Quem Lhe Come É Pai José Aí O Senhor Não Esperou Mais Saltou Em Cima Do Negro E Cortando Lhe As Costas Com A Peia Parodiou Esteja Preso Seu Ladrão Por Ordem Desta Correia Quem Te Prende É Teu Senhor Quem Te Dar É Nó De Peia Plumas Ao Vento Lenda Nordestina Era Uma Vez Um Homem Que Foi Se Confessar E Contou Ao Padre Que Levantar Um Falso Ao Seu Vizinho A Calúnia Estava Tomando Corpo E Daqui A Pouco Toda Cidade Acreditaria Na Mentira O Penitente Começava A Sofrer As Agruras Do Remorso Mais Atroz Queria Absorvição A Todo Custo Pois Acreditava Que Assim Poderia Serenar A Consciência O Padre Garantiu Que Ele Daria A Benção Com A Condição De Que Ele Cumprisse A Arrisca A Seguinte Penitência Subia A Torre Da Igreja Levando Um Travesseiro Cheio De Plumas E Lá De Cima Soltar As Penas Ao Vento Descer Depois E Tentar Apanhá-las Todas Trabalhou O Homem Uma Semana Inteira Não Conseguiu Juntar Nenhum Terço Das Plumas E Foi Se Queixar O Confessor Do Fracasso O Padre Velho Então Lhe Respondeu Pois Seria Mais Fácil Tornares A Apanhar Os Milhares De Penas Que Lançaste Ao Vento Do Que As Palavras Mentirosas Que Sussurrastes Aos Ouvidos Do Mundo Contra Honra Do Teu Próximo Quando Maceió Era De Palha De José Maria De Melo No Tempo Em que Maceió Era De Palha Havia No Tabuleiro Do Pinto Uma Mulher Por Nome Santinha Da Mata Do Rola Em Casa Dela Era Onde Se Arranchavam Os Almocreves E Viajantes Daquele Tempo Muito Agradável Para Os Seus Hóspedes Nunca Ninguém Ali Dormiu Que No Outro Dia Não Saísse Roubado Sua Casa Tinha Um Copiar E Seus Vizinhos Quase Todos Da Família Lhe Ajudavam Na Ladroagem Uma Feita Um Caboclo Que Morava Distante Criava Um Porco E Como Não Achasse O Dinheiro Que Pedia Por Ele Resolveu Vendê-lo Em Maceió A Mulher Porém Lhe Advertiu Homem Você Tenha Cuidado Com Os Ladrões Não Durma No Tabuleiro Qual Nada Mulher Eu Não Sou Menino Estou Traquejado No Mundo Pois Bem Disse-lhe A Mulher Você Você Traga De Lar Um Pente De Cocó E Um Chale Que Eu Quero Visitar Com Madre Maria Que Teve Menino E Eu Ainda Não Fui Beber O Cachimbo Dela No Outro Dia Logo De Manhã O Caboclo Saiu Puxando O Porco Mas Como Este Não Tivesse Costume De Andar De Corda Empurrou Na Viagem De Maneira Que Anoiteceu E O Caboclo O Jeito Que Teve Foi Ficar No Tabuleiro E Pedir Rancho A Dita Santina Que Como Era De Hábito Prontamente O Atendeu Mostrando Muita Satisfação Em Hospedá-lo Muito Desconfiado E Lembrando-se Sempre Da Recomendação Da Mulher Não Houve Agrado Que Fizesse O Caboclo Entrar Nem Cear Deixou Se Ficar No Copiar Da Casa Só Consentido No Porco Nisso Começaram Aparecer Vizinhos De Todos Os Lados Aí Era Que A Desconfiança Do Homem Aumentava Dona Santina Vendo Que Ele Não Deixava O Copado De Mão Combinou Com Os Vizinhos Afim De Formar Um Samba Para Ver Se Assim Enganava Um Matuto Num Instante O Pagode Estava Formado Convidaram O Caboclo Para Dançar Mas Ele Disse Que Não Ia Nada Disse Dona Santina Então Beba Uma Pinga Muito Embora Acanhado O Caboclo Aceitou Depois Que Bebeu Animou Se Mais Pôs-se Na Porta Espiando Samba Mas Sem Largar A Corda Do Porco Daí Mais Uma Hora Dona Santina Deu Outra Picada E Com Muito Carinho E Agrado Pegou Na Mão Dele E O Convidou Novamente Para Dançar Ele Todo Se Escorando Mas Já Um Tanto Alegre Não Pôde Resistir Bem Dona Santina Deixou Amarrar O Porco Quando Voltou Dona Santina Sempre Muito Agradável Pegou Pelo Braço E Disse Agora Vamos Beber Nós Dois Botou Aguardente Num Copo Bebeu Primeiro E Fez Um Brinde Essa É A Nossa Saúde Em Seguida Deu Ao Caboclo Este Foi Acabando De Beber Sentiu Subir Um Fogo Dos Pés A Cabeça Saltou No Meio Da Sala E Gritou Fala O Samba Dona Santina Como É O Seu Nome Perguntou Dona Santina Satisfeita Eu Me Chamo João Gomes Velho Falado Então Dona Santina Balançou O Ganzai Começou O Coco Ô Lê Ô Lê Seu João Gome O Povo Batia Palma Fazia Trupé E Respondia Cuidado E Sentido No Porco Do Homem O Caboclo Sentava Os Pés No Chão E Era Quem Respondia Mais Alto Cuidado E Sentido No Porco Do Homem Dona Santina Fazia Corrupio No 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 Povo O Povo Respondia Cuidado E Sentido No Porco Do Homem Nisto um dos ladrões, amando da dona da casa, saiu por trás e foi roubar o porco, tendo o cuidado de amarrar-lhe na cintura uma palha de ouro-curi, a fim de apagar o rastro na areia do tabuleiro. E desse modo foi puxando o animal até o lugar combinado onde o escondeu. O samba seguiu animado a noite toda. Mas de manhã, quando o caboclo foi ver o porco, bateu mundos e fundos e não o encontrou. Botou as mãos na cabeça e, muito aflito, foi se queixar a dona Santina. Esta, muito admirada, disse-lhe que não tinha jeito a dar, pois ele bem viu que ela do samba não saíra. O pobre, então, sem ter o que fazer, voltou para casa, triste, sem porco e sem dinheiro. Ao chegar, quando a mulher o avistou, foi logo perguntando pelas encomendas. Ele, todo atrapalhado e gaguejando, contou a história como havia se passado. Ela, porém, que era dessas mulheres danadas e ciumentas, maldou logo outra coisa. Então, pegou uma vara e meteu-lhe em cima. Mas o caboclo, que era ligeiro, saltou de banda, negou o corpo e fez a jura de nunca mais dançar em samba de mulher. Romance de Cabeleira De Francisco Augusto Pereira da Costa O nome de Cabeleira despertava terror e assombro e a notícia de que ele se aproximava de qualquer localidade Os moradores abandonavam suas casas e os que ficavam escondiam-se com a possível segurança Fecha a porta, gente, Cabeleira e vem Matando mulheres, meninos também Fecha a porta, gente, Cabeleira e vem Fujam todos dele, que alma não tem Fecha a porta, gente, fecha bem com o pau Ao depois não digam, Cabeleira é mal Corram, minha gente, Cabeleira e vem Ele não vem só, vem seu pai também Em outros lugares, onde os moradores não abandonavam as suas casas Armavam-se convenientemente E aqueles que assim não se preveniam Recebiam-no obsequiosamente E de boa vontade prestavam-se a todas as suas exigências No Recife mesmo, penetrou a quadrilha do Cabeleira E cometeu homicídios e roubos E época houve em que ninguém se julgava garantido O governador José César envidou todos os esforços possíveis Para exterminar essa horda de perversos E afinal, depois de grandes trabalhos e sacrifícios E de inúmeras partidas militares Isso conseguiu, caindo preso Cabeleira No canavial do Engenho Novo, em Paudalho Graças aos esforços do capitão Mó Cristóvão de Holanda Cavalcante Vem cá, Cabeleira Anda me contar Como te prenderam no canaviar Meu pai me chamou Zé Gomes, vem cá Como tens passado no canaviar Mortinho de fome Sequinho de sede Só me sustentava Essa caninha verde Três dias passei Que comer não tinha Mas que rato assado Puro sem farinha Eu me vi cercado De cabos tenentes Cada um pé de cana Era um pé de gente Vem cá, José Gomes Anda me contar Como te prenderam no canaviar Presos o Cabeleira E o seu companheiro Teodósio E conduzidos ao Recife Foram submetidos a processo Perante a junta de justiça criminal E condenados à morte Foram executados na forca Das cinco pontas Quatro dias depois De lavrada a sentença Contritos e arrependidos Dos seus crimes E perversidades Já lá vem o negro Com o laço na mão Espera lá, meu negro Não me mates, não Quem tiver seu filho Dê-lhe a educação Aos depois não tenha Dor no coração Quem tiver seus filhos Saiba-os ensinar Veja o Cabeleira Que vão enforcar Adeus, meu pai Pai do coração Adeus, minha mãe Lance minha benção Adeus, minha mãe Ide por mim rezar Que lá no outro mundo Eu irei penar Adeus, ô cidade Adeus, Santo Antão Adeus, mamãezinha Do meu coração É da época O seguinte diálogo Entre um negro E um caboclo A propósito Da captura De Cabeleira Vós me sê Seu Marcolino Vai atrás do Cabeleira Se quiser pegar o cabra Monte na besta Foveira Ou no cavalo Cordão Não há de pegar o cabra No meio desse mundão Se você gosta do bicho Porque rouba e mata Gente Veja que alguém Não lhe tire As orelhas Para presente Mete negro A tua lenha No teu forno Caladinho Mas não te metas Com o homem Podes ficar Sem focinho Eu respeito Eu respeito a meus senhores E senhoras Que aqui estão Mas porém Não levo em conta Quem não teve criação Caboclo do pé da serra Criado à beira do rio Eu sempre tratei como gente Porque sustento o meu bril Romance do Rio Preto De M. Cavalcante Proença Martim era um mulato dotado de boa voz e excelente memória Nas longas caminhadas Durante meses de viagem na Caatinga Ouvi dele quase todas as toadas do sertão A que não faltavam O desafio de Maria Tebana e Manuel do Riachão Cocos Trechos da Nau Catarineta E Cantigas de Reisado O mais belo era sem dúvida O romance do Rio Preto História de um negro cangaceiro Cuja vida acaba na bala Registro aqui os trechos que pude colher Pois a versão que antes obtivera de mestre Joviano Está evidentemente truncada Considero-a um primor de poesia popular Perceptível mesmo nos fragmentos colhidos Na regra de um vai dois Na regra de dois vai três Agora que vou contar O que Rio Preto fez Agora que vou contar O que Rio Preto fez Rio Preto era um negro Escravo da sujeição Quando teve a liberdade Logo deu pra valentão A poder de cartucheira Carabinote e facão Chegou na casa de um velho Um pobre pai de família Foi levando o velho a jeito Fazendo o que pretendia Com o fim de carregar Com a mulher o afia Chegando em casa de uma dona Encontrando a dona só O marido de viagem Do lado do piancó Rio Preto e os companheiros Reduziram a casa em pó A mulher ofereceu os cavalos no cercado Eu não quero seus cavalos Que ando bem amolado Eu só quero é a senhora Deixa de ir palavreado Bata a mão na sua espada Pode vir me degolar O meu corpo pode ir Minha cabeça de ficar Pra poder contar a história Quando o marido chegar Quando o marido chegou Ô mulher que tanto chora A mulher de vergonhosa Não soube contar a história Os vizinhos mais perto Contaram na mesma hora Foi então lá no cercado Pegou dois cavalos iguais Vou levar esta mulher Lá na casa de seus pais A mulher pelas estradas Cada vez chorando mais Meu sogro e minha sogra Tome conta de sua fia Quem a criou muitos anos Pode criar mais um dia Se eu não mato o Rio Preto Não volto mais pra família Tinha um cunhado mais novo Que mostrava querer bem Foi marrando a cartucheira Sem dizer nada a ninguém Onde meu cunhado morre É certo que morro também Foi pra casa de seus pais Praticando a mesma história Adeus papai, adeus mamãe Me bote a bença Eu vou embora O cunhado mais moço Chorando pela demora Lá saíram esses três homens Entre grotas e ladeiras No trilho do Rio Preto Só três onça com medeira No trilho do Rio Preto Só três onça com medeira Adiante avistou um velho Que do negro deu notícia De tão alegre eu fiquei Meu velho te pago as alviça Desceu de grotas abaixo Só arribou pra carniça Mas eu vou ensinar Como vocês devem chegar Que a casa é num deserto Cercada de graminhar Por leve que se pise Haverá de se assustar Adiante avistamos a casa Com uma dona na janela Um velho amarelo à força Segurando numa vela Rio Preto numa rede Brincando com a donzela A filha do padre Amâncio Que eu muito conheço ela Um atira e outro atira Erremos tiros em claro Se este negro sai sarvo Agora nos custa caro Se este negro sai sarvo Agora nos custa caro Negro quando não leva chumbo Costuma sair turrando Esse que saiu calado Por certo que vai levando Esse que saiu calado Por certo que vai levando Fomos à casa da justiça Este negro a farejar Fomos dar com Rio Preto Dentro de um parmatorar Três balas no peito esquerdo Chumbo por todo lugar Meus amigos, meus colegas Não me acabe de matar Me bote na minha rede Me leve lá pra Upombar Pra casa do padre Amâncio Eu quero me confessar Eu quero me confessar Não é pra me dar a vida É pra descontar os pecados Que eu vos tenho cometido É pra descontar os pecados Que eu vos tenho cometido Acabou-se Rio Preto Acabou-se sua fama Como cai-te-tu na toca Como traíra na lama Como cai-te-tu na toca Como traíra na lama Sertão do Boi Santo De Paulo Dantas Vindo de Juazeiro Apareceu pelos sertões O Beato Zebedeu Preto, alto, muito esperto Conduzia um boi Tendo atrás penitentes Retirantes Mulheres e crianças O boi era Zebu E estava enfeitado De fitas e flores Excitado e majestoso Igual a um Moisés Caboclo Conduzindo seu povo O Beato Preto Avançava pelas caatingas Tangendo com sua vara santa O boi santo Já de fama afamado Ao subir em costas Zebedeu fazia parar Seu bando Deitando falação Ao povo Foi num tempo De seca braba O verdor dos passos Havia desaparecido E eu fui dar A esse boi Uma ração roubada Dos passos Do meu padrinho Padre Cícero Roubei o capim Porque via Que o meu boi sofria Mascando a língua Com fome Corri para furtar Um capim mais mimoso Daqueles que só os veados comem Na manga particular Do meu padrinho A única que nesse tempo Tinha capim verde De noite Peguei um feixe E quando na manhã seguinte Fui oferecer a ração Ao boi Ele a recusou Batendo os cascos E balançando a cabeça Parecia me dizer Que não comia capim roubado Ainda mais sendo Dos passos Do seu dono Desde então Eu Nas virtudes milagreiras Desse boi acreditei Entusiasmado Continuava Houve outra E desta feita O meu boi santo Mostrou que era mesmo De natureza Casta e abençoada Botei ele no pasto Para cobrir a vaca Mordaça De raça Que era para se tirar Um bom cruzamento Pois o boi Solto no pasto Recusou no cheiro E no curral A cobertura Dessa vaca Desde aí Acreditei nele Acreditando que Meu boi santo Chamado Mansinho Como então O batizei Não nascera Para a safadeza De pasto Era um boi De manjedoura santa Mungindo A comer flores Ouvindo os lamentos Dos meus penitentes Apressava-se Logo Explicando Não que esse Meu boi Seja castrado Ele é inteiro Conforme os irmãos Podem olhar Para os seus bagos Caídos Todos enfeitados De rosas vermelhas Escolhidas Pelas minhas Beatas Dentre as quais Se destaca A Maria Urubu Sempre abraçada Com o Urubu Rei de cabeça Vermelha Ela ajuda No preparo Do altar sagrado Mudando flores A enfeitar Os bagos Do animal Com rosas vermelhas Mais adiante O bando Por entre serras Descobri uma chapada Onde baixou Inspirado O beato Zebedeu Botou profecia Aqui será Minha morada Riacho Do sangue Será seu nome Aqui correrá Muito sangue De inocente E pecador Todo Nas misturas Quando vires O sol escuro Amole a faca Para comer Do couro Do boi Do futuro No alto Falando Por entre Tochas acesas Que seus penitentes Acendiam Já que a noite Baixava Pelas quebradas Zebedeu Iluminado Atroava Intentos Grandes A verão Porém Na era De 1922 Antes E depois Verá Coisas mil No mês Mais vizinho De abril Quando vires O sol escuro Amola a faca Para comeres Do couro Do boi Do futuro Que no século 20 Verá rebanhos De 20 mil Sob o comando Do meu padim Padre Cícero Que me mandou Na frente Para pregar O verbo divino Sonhei com este lugar Ele deverá Ser chamado De riacho Do sangue Aqui ficarei Trazendo meu povo Camelo Para o Egito Para as Babilônias Das necessidades Tudo Há de acontecer Arder E depois Florescer Porque Deus O quer E eu sei Por ser assim Que está escrito Assim a fama Desse beato negro Chamado Zé Bedeu Com seu Boi Santo Mansinho Espalhou-se Pelos sertões De quatro estados Vieram Romeiros mil Conduzindo cabras Jumentos Criações De pequena monta Todos Atrás dos milagres Propagados Colocaram o boi Numa manjedoura Passando a adorá-lo Como a um santo O excremento Do boi Era vendido E dos seus chifres Eram tirados Lascas Para se fazer chá Do excremento Do boi O povo dizia É remédio divino Remédio Que cura ligeiro Da sua urina Poções Eram guardadas Em garrafas Relíquia de valor Pela qual as mulheres Brigavam Pedindo as garrafadas Pelo santo amor Improvisaram-se Cantorias E de longe Vieram famosos Violeiros Que em versos Famosos Cantaram O Beato E o Boi Sua aparição E seu encantamento No sertão Trapear De Caio Os cambiteiros Os cambiteiros Eram guardidas Pela grande seca Do setenta e sete Construíram-se Casebres Alguns espalhados No descampado Aquilo tudo Era terra Muita Vastidão De caatinga Sem serventia Contam os mais antigos As lonjuras Então derrubaram A árvore O espírito De Nestor Amarício Se aquietou Ficou só O trapiazeiro Dominando A paisagem Ali De junto A grota No oitão Da venda Dos pernambucanos E nas épocas De safra O chão Amanhecia Coalhado De trapiaz Maduro Até quando Durou a vida Do trapiazeiro Ninguém dá notícia Ao certo A tradição Guardou Muitas datas Negra Velha Aparecida Conta uma história Desconforme A árvore Se encantara Para o Violeiro Zé de Melo Dos melos Do pé da serra Ela fora Derrubada A mando Do vigário Do coité Para levantar Uma capela A velha capela De São Sebastião Mais tarde Transformada Em igreja Com o seu cruzeiro Onde os Filhos Dos coronéis Nas festas Do padroeiro Amarravam Seus cavalos Para banhá-los Com cerveja Assim Veio ao mundo A vila Do trapiaz Irmã De Itaimbé Irmã De Pitombeira Viu secas E viu farturas Perdeu até muito Sangue Na briga Que durou Uns pares De anos Dos castros Com os senhores Das contendas E o grito Dos camboieiros Dentro da noite Tangendo as tropas Acompanha Toda a sua história Uma carranca Do São Francisco De Osório Alves de Castro Foi na proa Da boa paisagem Que apareceu Pela primeira vez A figura De uma mulher Mirando o rio Chico Baquiba Me disse Amigo Cipriano Tenho Encomenda Do capitão Zé Custódio De Juazeiro De uma carranca Diferente Penso Em muitos Assucedidos E um Me vem Na cabeça Era a história De Sinhana Branca Foi numa noite No alto Do menino Deus Eu imaginava Olhando no céu O que irá acontecer No dia Em que a arca De Noé Navegando Fosse a portar Nas Três Marias De repente E me embenzi Uma coereira Veio por cima Da minha cabeça E foi sentar-se No cruzeiro Apagaram-se As luzes Do firmamento E tudo ficou escuro Foi quando Um resplendor Se abriu E vi o desencantamento A ave virou Uma mulher E veio rezar Por seus pecados Vi suas feições E elas ficaram Direitinha Nos meus olhos Tal qual Chico Baquiba Fez a cabeça Da boa paisagem Subiu mais um degrau Da escada E continuava Arrebatado Nunca houve Por todo São Francisco E os corgos Mulher tão bonita Como esta Ciana branca De Correntina Desgraçada Por si Nunca aceitou Um homem Por mais rico E poderoso Que fosse E só aos remeiros Dava seu amor Um belo dia Vinha chegando Uma barca Embalada na cantiga De quem chega sorrindo Neste tempo Passava uma menina Com uma rosa Para o altar De nossa senhora E se Ana branca Lhe disse Menina Me vende Essas rosas Não vendo não É promessa De minha mãe Se dava As mulheres Nos portos Enfeitavam a cabeça Com flores No dia em que Chegavam seus amigos E se Ana branca Entrou na igreja E roubou as rosas Para botar Nos seus cabelos Castanhos Quando a barca Encostou Foram para sua casa E estava vazia Por mais que procurasse Nunca mais foi vista Nem na barra Nem em Juazeiro Nem em Januária E por aqui E tudo se esclareceu Se Ana branca Pelo seu pecado Tinha virado Uma coereira E entrando Por um bico de pinto E saindo Por um bico de pato Eu lhes digo Meus meninos Deste dia em diante As coereiras Que eram brancas Acordam cedo Para tingirem Na madrugada Suas penas Com a cor das rosas Agora Nas noites de lua A boa paisagem Na parada Dos pousos Se ouve A modinha De Eu sou Com uma gaça triste E a tripulação Acorda chorando Com saudade De alguém Uma lenda Do bom Jesus Da Lapa De Osório Alves De Castro Descia o rio Numa barca De duas chumaceiras Oito romeiros Um piloto E cinco cabras Armamentados Trazia a família E dava para chegar No seu cálculo Certinho Na véspera Da festa Logo que passou Januária A barca Encalhou E perderam um dia Para retirar O cedro Do areião O senhor Amor No pouso Apareceu um beato E pediu Uma passagem Para o santuário Era alto Manso Vestido Com hábito De algodão E o cordão E o cordão Branco De penitente Seu nome Irmão Perguntou O coronel Francisco Pela graça De Deus Benze Reze Para que cheguemos A tempo Irmão O coronel Disse Para os cabras De amanhã Por diante Não pousaremos Mais a noite Se a barca Não andar É preguiça Já sabemos Pau Como a marcha Não aumentasse O coronel Decidiu Açoitar Os romeiros Os chicotes Dos jagunços Começaram A retalhar O corpo Dos pobres homens E a marcha Continuava A mesma Tenho Dois dias De atraso Enfurecido O coronel Bravejava Estou Desonrado Faltando A palavra E ordenou Lucas Enxaguar O reio No almoço Um vaqueiro Pediu passagem Tinha uma promessa Com São Bom Jesus E poderia ajudar Entra Vai se falhar A sobra Caberá Quem avisa Amigo é Tem que pagar Nos remos Quando soltaram As amarras As aves Começaram a voar Sobre a embarcação E perdendo A timidez Sentaram Na toda Onde o irmão Francisco Rezava Gaivotas Mexeriqueiras Curicacas Até gaças Brancas E paturis De tudo Um casal Também as aves Malvadas Como os gaviões Os carcarás Os caburés As aquãs Agoureiras Até os pequenos Como xereus Beijaflores Jandaias Jandaias E cagacebos Foi quando O irmão Francisco Falou com eles Nas grandezas Do céu No amor De Deus Por seus semelhantes E as aves E passarinhos Se encheram De contentamento Mas a barca Não andava Por que Irmão Francisco Não reza Para que Cheguemos Logo Estamos Atrasados E Ai de mim Que tenho Uma das sete Chaves Como Poderei Interceder Pelas coisas Deste mundo Irmão A barca Andava Como uma lesma Vagarosa E o coronel Enfureceu-se E mandou Chibatear Novamente Os romeiros Foi nesse momento Que vira Uma onça Cangaçu Nadando Para a barca Os romeiros Se alarmaram E os cabras Pegaram nas armas Para bater a fera Mas o irmão Francisco Atalhou Deixe vir A minha Irmã onça Arquejante O animal Pôs as patas Sobre as coxias E o beado Acariciou-lhe A cabeça E falou-lhe Com ternura Como se fosse Um cristão E mandou Que voltasse Em paz É uma fera Irmão Francisco Insistiu O coronel Temeroso Os bons E os maus Todos vivem Pela graça Do senhor Mas como Poderia Ter aclamação Cometendo Tamanha falta Com São Bom Jesus Da Lapa Ele Um responsável E decidido O coronel Avisou Enfurecido Ponha o vaqueiro Nos remos E os jagunços Obedeceram A marcha Da barca Acelerou-se E quando Encostaram Em uma coroa Para o juntar O vaqueiro Aproximou-se Do beato E perguntou-lhe Por que Irmão Tu que és Tão compassivo Para com as aves Os peixes E até as feras Não tens Piedade Dos nossos Irmãos Os romeiros Homens Como nós Chicoteados E humilhados Para satisfazer O capricho De um poderoso Quem és tu Que falas Com tanta arrogância Dize O vaqueiro Nada lhe respondeu E foi Para a chumaceira Pegar o remo E remar Solta a barca Precisamos Viajar a noite Toda Gritou o coronel Desesperado De raiva Navegavam A quarenta Léguas Do santuário Muito acima Da carinhana E já Na véspera Da festa O céu Começou A toldar-se E um vento Soprou Violento Crescendo Até que a tempestade Tornou a noite Como um breu Porque é dócil Para os senhores E te mostra Interessado Com os animais Irmão Francisco E te esquece Dos fracos E dos desgraçados A barca Jogava nas ondas E as mulheres Choravam Desesperadas A voz do coronel Chegava abafada Pelos unidos Dos ventos E o ronco Das ondas Enfurecidas Reze por nós Irmão Francisco Por que me olhas Assim vaqueiro Quem és tu Deixas teu posto Para me enfrentar Com tua ousadia O vaqueiro Tirou pausadamente As mãos do bolso Do gibão E mostrou-as Estavam sangrando Abertas Pelos cravos Da cruz Era São Bom Jesus Da Lapa A tempestade Tomou toda a noite E a embarcação Jogou-se Sem parar Sob a tormenta Até que o dia chegou E tudo estaria a salvo Estavam diante Do santuário Era um milagre Procuraram os dois E notaram Que tinham desaparecido Mas toda a romaria Ficou sabendo do caso Era São Francisco E São Bom Jesus Da Lapa Que andavam Disfarçados Pelo mundo Memórias Do Boi Serapião Versos De Carlos Pena Filho Este campo Vasto E cinzento Não tem começo Nem fim Nem de leve Desconfia Das coisas Que vão em mim Deve conhecer Apenas Porque são Pecados Nossos O pó Que cega Meus olhos E a sede Que errói Meus ossos No verão Quando não há Capim na terra E milho No paiol Solenemente Mastigo Areia Pedras E sol Às vezes Nas longas tardes Do quieto Mês de dezembro Vou a uma serra Que eu sei E as coisas Da infância Lembro Instante azul Em meus olhos Vazios de luz E de fé Contemplando A festa rude Que a infância Dos bichos é No lugar Onde eu nasci Havia um rio Ligeiro E um campo verde E mais verde De um janeiro A outro janeiro Havia um homem Deitado Na rede azul Do terraço E as filhas Dentro do rio Diminuindo O mormaço Não tinha As coisas Daqui Homens secos E compridos E estas mulheres Que guardam O sol Na cor Dos vestidos Nem estas Crianças Feitas De farinha E jerumum E a grande Sede Que mora No abismo De cada um Havia Este céu De sempre E além disto Pouco mais Que as ondas Na superfície Dos verdes Canaviais Mas os homens Que moravam Na língua Do litoral Falavam Se desmanchando Das terras Gordas E grossas Daquele Canavial E raras Vezes Guardavam Suas lembranças Mofinas As fumaças Que sujavam Os claros Céus Que cobriam As chaminés Das usinas Às vezes Entre iguarias Um comentário Isolado A crônica Triste E curta De um Engenho Assassinado Mas logo À mesa Voltavam Que a fome Bem pouco Espera E os seus Olhos Descansavam Em porcelana Da China E cristais Da Baviera Naquelas Terras Da mata Bem poucos Amigos Fiz Ou porque Não me Quiseram Ou então Porque eu Não quis Lembro Apenas Um boi Triste Num lençol De margaridas Que era Um encanto Do menino Que alegre O tangia Para as colinas Coloridas Um dia Naquelas terras Foi encontrado Um boi morto E os outros Logos Disseram Que o seu dono Era um homem Torto Que em vez De contar as coisas Daqueles Canaviais Vivia De mexericos Entre as índias Do leste E as índias Ocidentais A verde Flora Da mata Que é azul Por ser Da infância Habita Os meus olhos Com serenidade E constância Este campo Vasto E cinzento É onde Às vezes Me escondo E envolto Nestas lembranças Durmo Meu sono Redondo Que O que há De bom Por aqui Na terra Do não chover É que não se espera A morte Pois se está Sempre a morrer Em cada poço Que seca Em cada árvore Morta Em cada sol Que penetra Na frincha De cada porta Em cada passo Avançado No leito De cada rio Por todo o tempo Em que fica Despido Seco Vazio Quando o sol Doe nas coisas Da terra E no céu azul E os homens Forem em busca Dos verdes mares Do sul Só eu ficarei aqui Para morrer Por completo Para dar A carne A terra E ao sol Meu esqueleto Nem ao menos Tentarei Voltar Ao canavial Para depois Me dividir Entre a fábrica De couro E o terrível Matadouro Municipal E pensar Que já houve Tempo Em que estes Homens Cumpridos Falavam De nós Assim O meu boi Morreu Que será De mim Este campo Vasto E cinzento Não tem Entrada Em sair E nem de longe Imagina As coisas Que estão Por vir E enquanto O tempo Não vem Nem chega O milho Ao paiol Solenemente Mastigo Mistivo Areia Pedras E sol Boi Pintadinho Versos De Rodrigues De Carvalho Eu sou o boi pintadinho, boi corredor de fama, que tanto corre no duro como na vásia de lama. Corro fora destes campos, corro dentro da catinga, corro quatro, cinco léguas, de suor nenhuma pinga. Corro fora nestes campos, que o mesmo ar se arrebenta, corro quatro, cinco léguas, ninguém me vê dar a venta. Meu senhor Inácio Gomes, de mim já teve agravado, porque onde eu estou, não pode arrudir a gado. Ele fala com grande ira e sente estar magoado, porque há mais de vinte vezes eu o tenho enrabado. Meu senhor Inácio Gomes, fala com tanta ira, que já dá vinte patacas a quem me puser na imbira. Eu darei tudo por nada, pois dele, se não careço, além da sua brabeza, também tenho o seu arremesso. O moço José de Almeida, vaqueiro do Clemente, diz que nunca houve um cachorro que lhe pusesse o dente. E eu, que o vi correr na lagoa das Mofadas, deixou atrás o cavalo e a sua cachorrada. Porque desde garrotinho, carreguei opinião de não ter nenhum vaqueiro que me chegasse o ferrão. Estava eu, certo dia, na carnalbinha maiado, quando vi um cavaleiro em um tropéu muito descansado. Estava seco de sede e também morto de fome. Assim mesmo, abri os olhos, conheci Inácio Gomes. Saí logo na carreira, não muito despedido, porque Inácio Gomes já era meu conhecido. Ficou ele imaginando o que havia de fazer. Eu entrei bem para o centro, bem para dentro me esconder. No outro dia, bem cedo, saí a comer orvalho. Logo na volta que dei, encontrei João de Carvalho. Ele vinha bem montado, bom cavalo e bom ferrão. E junto consigo trazia o cabra Gonçalão. Traziam mais três cachorros, que valiam três cidades, Que querendo matar um, não se acha ruindade. Logo que avistei isto, botei-me num catingão. A demora que tiveram foi gritar a ribacão. Corria de tal maneira que os ouvidos me zunia. Na distância de três léguas, três cachorros me engania. Tratei de me pôr em pé, pensando que fosse melhor. Porém, logo me enganei. Cada vez me foi pior. Porque eu, estando em pé, espiando para a confusão, Muito depressa chegou o tal cabra Gonçalão. Vamos ao boi agora? Ele está bem esbarrado. Peguemos logo este boi, enquanto ele está cansado. O cabra partiu a mim, porém veio de meia esgueia, Desviou-se da cabeça, pressionou-me na sarneia. Eu, com ardor do ferrão, a ele me encostei. De debaixo de suas pernas, o cavalo lhe matei. O cabra se viu a pé, ficou tão desesperado, Foi gritando logo ao outro, Matemos este malvado. Deram comigo no chão, Em riba de mim se escanchou, Logo o cabra Gonçalão, Bem depressa me ensangrou. Ficaram muito contentes, De ter seu pleito vencido, Só assim, Inácio Gomes, Aproveitaria o perdido. Gonçalão, Gonçalão, tu vais a casa, Para buscar três cavalos, E mais alguma arrumação, E comeres alguma coisa, Que com certeza tem fomes, Que vou pedir as alviças, Ao compadre Inácio Gomes. Chegando ele, então, Na fazenda, Trouxinho, As alviças, meu compadre, Que é morto pintadinho. Venha-me contar a história, O que ele andava fazendo, Na lagoa das Mofadas, Bem cedo andando correndo. Na lagoa das Mofadas, Naquele serrotinho de pedra, Bem na pontinha de cima, Fomos dá-lhe uma queda. O bicho forte, Correu, Correu mar de cinco léguas, E se não são os cachorros, Ainda ninguém o pega. Faça favor a peiasse, Venha-me contar a função, Se foi morto de chumbo, Ou a ponta de ferrão. Sim, senhor, Foi morto a chumbo, E a ponta de ferrão, Ajudado dos cachorros, E também do Gonçalão. Tenho agora três cachorros, Que vieram dos Inhamuns, Que, como esses três cachorros, Na terra não há nenhum. Estão prontas as vinte patacas, Para lhe dar as alviças, Tanto pelo seu trabalho, Como também pela notícia. Mande ver o pintadinho, Aproveite ele todo, Faça dele matrutagem, Estima o que esteja gordo, Põe o que está capaz, De se comer com sossego, Porque julgo não terá carne, Tudo, tudo será sebo. Convide alguns amigos, Para bebermos um copinho, Principalmente celebrando, A morte do pintadinho. Convidaram-se os amigos, Acudiu a gente toda, Receberam vinte mil réis, Comeram uma vaca gorda. O Rabicho da Geralda, De Rodrigues Carvalho, Sou o boi liso rabicho, Boi de fama conhecida, Minha senhora Geralda, Já me tinha por perdido, Era minha fama tanta, Nestes sertões estendidas, Vaqueiros vinham de longe, Para me tirarem a vida, Onze anos morei eu, Lá na serra da preguiça, Minha senhora Geralda, De mim não tinha notícia, Morava em cima da serra, Naqueles altos penhascos, Só davam notícias minhas, Quando me viam os rastros, Ao cabo de onze anos, Saí na vásia do cisco, Por minha infelicidade, Por um caboclo fui visto, Quando o caboclo me viu, Saiu por ali aos tops, Logo foi dar novas minhas, Ao vaqueiro José Lopes, Quando o caboclo chegou, Foi com grande matinada, Ó José Lopes, Eu vi, O Rabicho da Geralda, Estava na vásia do cisco, Com uma gotinha de gado, Lá na pontinha de cima, Onde entra para o telhado, José Lopes chamou logo, Por seu filho Antônio João, Vá buscar o barbadinho, E o cavalo tropelão, Diga ao senhor José Gomes, Que traga a sua guiada, E venha pronto para irmos, Ao Rabicho da Geralda, Chegado eles que foram, Montaram fizer o linha, A quem eles encontravam, Perguntavam novas minhas, Encontrando Zé Tomás, Que vinha dar da queimada, Camarada da Minovas, Do Rabicho da Geralda, Ainda mesmo que eu visse, Eu não daria a passada, Pois será muito trabalho, E o lucro não será nada, Não senhor meu camarada, A coisa está conversada, A dona mesmo me disse, Que desse boi não quer nada, Uma das bandas e o couro, Fica para nós de bocório, A outra vai se vender, Para as almas do purgatório, Despediram-se uns dos outros, No carrasco se internaram, Caçaram-me todo dia, Porém não me alcançaram, Deram de marcha para casa, Já todos mortos de fome, Foram comer um bocado, Na casa do José Gomes, Passados bem cinco dias, Estando eu na ribanceira, Quando fui botando os olhos, Vejo-vi Manuel Moreira, Um dos vaqueiros de fama, Que naquele tempo havia, Que muita gente supunha, Só ele me pegaria, Olhei para o outro lado, Para ver se vinha alguém, Divisei Manuel Francisco, E seu sobrinho Xerém, Fui tratando de correr, Pelo lugar mais fechado, Quando Moreira gritou-me, Aos pés juntos enrabado, Corra, corra camarada, Pise seguro no chão, Que hoje sempre dou fim, Ao famanás do sertão, Tiremos uma carreira, Assim por uma beirada, Eu mesmo desconfiei, Do rabicho da Geralda, Mais adiante pus-me em pé, Para ver o zoadão, Enxerguei Manuel Francisco, Caído num barrocão, Estive ali muito tempo, Ali posto e demorado, A resposta que me deram, Foi dizer, Vai-te malvado, Toda vida terei pena, De correr atrás de ti, Bem me basta minha faca, E minha esposa que perdi, Daí seguiu para trás, Ajuntando o que era seu, E juntamente caçando, O Xerém que se perdeu, Nesse tempo tinha ido, A Pajéu ver um vaqueiro, Dentre muitos que ela tinha, Vieram mais catingueiro, Este veio por seu gosto, Trazendo sua guiada, E desejava ter encontro, Com o rabicho da Geralda, Chamava-se Inácio Gomes, Era cabra curiboca, O nariz achumarrado, Cara cheia de pipoca, Na fazenda da Concórdia, Chegou ele a uma hora, Muita gente já dizia, O rabicho morre agora, Dizia que para matar-me, Não precisava de mais, Bastava dar-me no rastro, De oito dias atrás, Deram-lhe então um guia, Que bem soubesse do pasto, E que também conhecesse, Dentre todos o meu rastro, Onze dias me caçaram, Com grande empenho e cuidado, Não puderam descobrir, Nem novas e nem mandado, Passados onze dias, Lá no riacho do agudo, Quando fui botando os olhos, Vi o cabra topetudo, Disse o guia me avistando, Venha ver, meu camarada, Eis ali o boi de fama, O rabicho da Geralda, Bem cedo ao cair do sol, Vimo-nos de cara a cara, E nos primeiros arrancos, Logo lhe caiu a vara, Ele disto não fez caso, Rei-lhe ao cavalo chegou, E em poucas palhetadas, Bem pertinho me gritou, Corra, corra, camarada, Puxe bem pela memória, Que não vim de minha terra, Para vim contar história, Gritou-me da outra banda, O senhor guia também, Tu cuidas que sou moreira, O seu sobrinho xerém? Tinha um pau atravessado, Na passagem do riacho, O cabra passou por cima, E o cavalo por baixo, Seguia meia carreira, No meu correr acostumado, E antes de meia légua, Ambos já tinham ficado, Fosse o cabra topetudo, A pensar o que faria, E quando chegasse em casa, Que história contaria? Na fazenda da botica, Tinha gente em demasia, Esperando ter notícia, Do rabicho nesse dia, Perguntou José de Góes, Morador no carrapicho, Amigo, seja bem-vindo, Dá-me novas do rabicho? Eu o vi, mas não fiz nada, Pois nunca vi correr tanto, Como esse boi o rabicho, É coisa que causa espanto, Nesta terra eu não vejo, Quem o pegue pelo pé, Aquele morre de velho, Ou de cobra cascavé, Respondeu José de Góes, Morador no carrapicho, Eu pelos olhos conheço, Quem dá voltas ao rabicho, Já anda em dezoito anos, Que Zé Lopes o capô, Era ele então garrotinho, Por isso foi que pegou, Foi-se o cabra tope tudo, E não sei se lá chegou, Só sei a que ele foi, Com os berços que mamou, Cheguei em fim 92, Aquela seca comprida, Logo vi que era a causa, De eu perder a minha vida, Secaram-se os olhos d'água, Não tive onde beber, E botei-me aos campos grandes, Já bem disposto a morrer, Desci por uma vereda, E disse, esta me socorra, Quando quis cuidar em mim, Estava numa gangorra, Fui a fonte beber água, Refresquei o coração, Quando quis sair não pude, Tinha fechado o portão, Corri logo a cerca toda, E sair não pude mais, Quem me fez prisioneiro, Foi apenas um rapaz, Este saiu às carreiras, E vendo um seu camarada, Gritou logo, já está preso, O rabicho da Geralda, Espalhando-se a notícia, Correram todos a ver, E vinham todos gritando, O rabicho vai morrer, Trouxeram três bacamartes, Todos três me apontaram, Quando dispararam as armas, Todas três me traspassaram, Ferido caí no chão, Saltaram a mim pegar, Uns nos pés, Outros nas mãos, Outros para mim sangrar, Disse então um dentre eles, Só assim, meu camarada, Nós provaríamos todos, Do rabicho da Geralda, Assim findou-se este drama, Tudo assim se findará, Como este boi nesta terra, Não houve nem haverá. Para ler este livro, Acesse www.poeteiro.com